Já coloquei a minha linha na agulha e dei o não na ponta, eu utilizo apenas uma perna. Eu vou colocar a minha agulha aqui no lugar que eu quero, vou dar um ponto, puxo, vou dar mais um pequeno ponto e vou girar a minha linha em volta da minha agulha de 3 a 4 vezes e vou puxar. Aqui eu já tenho um nó bem reforçado e eu não preciso mais desse, então eu já posso cortar. Puxo e corto. O meu nozinho tá bem aqui, eu vou dar um pequeno pontinho aqui depois dele e vou jogar aqui, ó, pro início onde eu quero colocar a primeira pedraria, puxo. Esse primeiro chatom eu vou pegar de baixo pra cima porque eu quero dar uma trava nele, então eu vou puxar e vou posicionar ele aqui no lugar que eu quero, ó, bem rente. Então, aqui eu vou entrar rente a pedraria, vou pegar aqui um pouquinho do tecido, ó, e vou subir por dentro do furo novamente, que é pra dar uma trava. Puxo, já prendi de um lado, agora eu vou entrar bem rente a pedraria e vou jogar aqui pra frente em direção a esse próximo furo. Aí você me pergunta, Madá, esse espaço precisa ser exato? Não, ele não precisa ser exato, mas pelo menos aproximado, ó. Vou puxar. Minha pedraria, ó, já fica no lugar, aí eu venho com a minha agulha e passo de baixo pra cima por dentro dela, puxo, aí agora sim eu começo a dar pontos mais rápidos. Então, eu vou entrar aqui, ó, com a minha agulha rente, vou dar um pequeno pontinho à frente e vou puxar. Minha pedraria já ficou bem presinha no lugar, aí eu pego o próximo chatom, veja que esse, ó, eu entrei do lado direito para o lado avesso. Aí eu vou entrar aqui, ó, bem rente e vou jogar a minha agulha pra frente, pro próximo furo da pedraria. Puxo, ó, ela se encaixa no lugar, aí eu passo a minha agulha agora de baixo pra cima do furo, puxo e aqui eu vou aproveitar pra dar uma travinha, pra deixar bem firme. Então, eu entro aqui com a minha agulha rente e a pedraria, pego um pouquinho do tecido e subo novamente por dentro do furo. Puxo. Vou entrar aqui rente e a minha pedraria, dar um pequeno pontinho à frente. Puxo novamente. Peguei o próximo chatom, veja que eu entrei, ó, do lado direito para o lado avesso da pedraria. Eu vou deixar um pequeno espacinho aqui, um pequeno pontinho eu vou dar, que tenha mais ou menos o tamanho aqui, ó, entre o furo e a borda. Então, é um pequeno espacinho, um mínimo. E aí, dou um espaço à frente, que tenha mais ou menos o tamanho da pedraria. O espaço entre um furo e outro. Puxo. A minha pedraria se encaixa no lugar. Passo a minha agulha de baixo pra cima, por dentro do furo. Puxo. Entro bem rente aqui a pedraria, pego um pouco do tecido e subo por dentro do furo. Puxo. Entro rente a pedraria, dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Pego a próxima do lado direito para o lado avesso da pedraria. Dou mais um pequeno pontinho, dou espaço à frente. Puxo. Ela se encaixa. Aqui eu passo a minha agulha de baixo pra cima. Posiciono no lugar que eu quero e dou uma travinha. Entro rente, pego o tecido e volto por dentro do furo. Puxo. Vou entrar aqui rente e jogar aqui pra frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Todos esses chatões preto, prata e grafite, a forma de aplicação é a mesma. Porque eles são a mesma pedraria. É o filete. Então, eu vou repetir todo esse processo até o final. Cheguei ao final, já dei uma trava e pra aproveitar a linha, eu vou entrar aqui rente e vou jogar aqui pro lado, onde eu vou começar a aplicar a próxima pedraria. Puxo. Voltei com o tecido colorido pra vocês entenderem, pois o preto no preto ficou muito escuro. Eu já dei um arremato inicial, arrematei com a linha branca pra vocês verem melhor. E agora, eu vou pegar a minha pedraria do lado direito para o lado avesso. A minha linha inicial está saindo aqui, eu vou dar um pequeno pontinho aqui à frente, mais um espaço. Puxo. A minha pedraria se encaixa e eu passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo. Eu vou entrar bem rente a minha pedraria, dando um pequeno espacinho à frente. Esse espaço vai ser a distância entre uma pedraria e outra. Puxo. Vai ficar assim. Vou pegar a próxima pedraria também do lado direito para o lado avesso. Vou dar um pequeno espacinho à frente, mais um pontinho maior. Puxo. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo. Entro o rente e dou um pequeno pontinho à frente. Vou fazer novamente, tá? Pego a próxima pedraria também do lado direito para o lado avesso. Dou um pequeno pontinho aqui à frente, mais um espaço. Puxo. A pedraria se encaixa e eu passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo. Eu vou simular que a minha linha está acabando e vou arrematar. Para arrematar, eu vou dar aqui uma trava. Vou entrar rente, pegar o tecido e subir por dentro do furo novamente. Puxo. Agora, eu entro rente a pedraria e jogo a minha agulha para baixo dela. Veja que tá saindo aqui embaixo, ó. Puxo. E aqui embaixo dela, eu dou um pequeno pontinho. Veja, ó. Um pequeno pontinho. E giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Aqui já tem um monte de nozinho, ó. Tá vendo? Se formou um nozinho bem reforçado aqui embaixo, veja. Mas, pra deixar ele bem preso, eu vou entrar a minha agulha de um lado e vou sair do outro e puxar. Aqui, eu já tenho um nó bem reforçado. Então, eu já posso cortar o excesso dessa linha. Vai ficar assim com todos os arremates feitos por baixo da pedraria. Aqui, eu utilizei a pedraria redonda na cor preta e na cor grafite. Mas, a aplicação delas é a mesma. Já dei um arremate. O arremate para iniciar e finalizar é o mesmo em todas as pedrarias. Essa primeira, eu começo pegando do lado avesso para o lado direito da pedraria. Aí, eu posiciono no lugar que eu quero. Seguro firme com o dedo. Entro bem rente, pegando o tecido. E subo novamente por dentro da pedraria. Puxo. Eu já prendo um lado. Entro rente a pedraria e jogo em direção ao outro furo. Puxo. Passo a minha agulha de baixo para cima no outro furo. Puxo. Eu vou entrar bem rente aqui a pedraria. Eu pego um pouquinho do tecido, dou um pontinho no tecido. E subo por dentro do furo da pedraria novamente. Puxo. Aqui, eu dei uma trava em cima e embaixo. A primeira e a última, eu gosto de fazer isso para elas ficarem bem firme. E assim, dá sustentação às outras. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Bem rente a minha pedraria. E vou jogar para a lateral. Aqui para o lado. Onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Eu pego a próxima pedraria e eu entrei do lado avesso para o lado direito dela. Puxo. Vou posicionar ela no lugar que eu quero. E a partir daqui, eu vou dar um ponto simples embaixo, um duplo em cima. E na próxima, eu vou fazer o contrário. Um simples em cima e um duplo embaixo. Então, eu posiciono aqui a minha pedraria no lugar. Eu vou entrar rente e já vou jogar direto aqui em direção ao próximo furo. Puxo. Vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro do furo. E para firmar essa pedraria no lugar, aqui em cima eu vou dar uma trava. Entro rente a pedraria, pego um pouquinho do tecido e subo de novo por dentro do furo. Puxo. Vou jogar aqui a minha agulha para a lateral, onde eu vou colocar a próxima. Então, eu entro rente e dou um pontinho aqui para o lado. Puxo. Pego a próxima pedraria do lado avesso para o lado direito dela. Puxo. Posiciono no lugar. Como aqui eu dei um ponto duplo, que é uma trava, então, aqui em cima agora eu vou dar um ponto simples. Então, eu entro rente e já jogo direto em direção ao próximo furo. Puxo. Aqui eu passo a minha agulha de baixo para cima do outro furo da pedraria. Puxo. E aqui embaixo, já que aqui é um ponto simples, eu vou dar um ponto duplo. Entro rente a pedraria, pego um pouquinho do tecido e subo por dentro do furo novamente. Puxo. Puxo. Vou entrar com a minha agulha rente, jogar aqui para a lateral, onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Puxo. Pego a próxima pedraria do lado avesso para o lado direito. Posiciono no lugar, como aqui tem um ponto duplo, eu vou dar um simples e vou jogar em direção ao próximo furo, aqui em cima. Passo a minha agulha de baixo pra cima por dentro do furo, posiciono no lugar que eu quero e dou uma trava. Entro, rente a pedraria, dou um pontinho aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima. E esse mesmo processo eu vou repetir por todo o tope, lembrando que quando em cima eu der um ponto simples, embaixo eu dou um duplo. E assim eu vou trocando pra que todas as pedrarias fiquem bem firmes. Esse bordado são pontos repetitivos, então eu vou continuar repetindo o processo e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. O resultado do cropped é esse, eu dei pontos bem leves pra que o avesso ficasse limpo. Então, eu peguei o tecido só da parte de cima. Todos os arremates foram escondidos atrás da pedraria. E esse bordado requer só repetições, porque todas essas pedrarias aqui, elas são aplicadas da mesma forma aqui embaixo e aplicadas da mesma forma aqui em cima. E a mesma coisa com esse chatão redondo. Todos eles foram aplicados da mesma forma. E a mesma coisa com essa pedrarias aqui embaixo. E a mesma coisa com essa pedrarias aqui embaixo. E a mesma coisa com essa pedrarias aqui embaixo. E a mesma coisa com essa pedrarias aqui embaixo.